Muito bem galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ben 10 aqui no Minecraft, porém esse vídeo em si, ele precisa de uma atenção maior. Isso porque estamos falando de um episódio perdido de Ben 10, e é um episódio que, galera, não queira assistir, é muito tenebroso. O episódio fala, galera, sobre uma versão alternativa da realidade de Ben Tennyson, que basicamente ele recebe um Omnitrix, que o nome é Carnitrix, eu acho que você já ouviu falar esse nome aí, pelo amor de Deus, é muito tenebroso. Mas enfim, galera, ele acaba pegando esse Carnitrix aí, e ele é totalmente diferente de um Omnitrix normal. Primeiro de tudo, eu vou mostrar um mod pra vocês que eu achei aqui no Minecraft, que traz o Carnitrix, tá ligado? Pra dentro aqui, porém, tem apenas quatro aliens, galera, na forma, né, do Carnitrix, e vocês vão ver o porquê que é um episódio perdido de Ben 10, né? Vamos lá, galera, o primeiro aqui é o Quatro Braços, eu já vou virar sem mais delongas, que eu não gosto de enrolação não, galera, olha só. Meu Deus do céu, cara, por que ele tá tão pequenininho assim, véi? Ai, caramba, ele tá me atacando! Meu Deus, ele fica fora de... É isso mesmo que é... Caraca, ele me jogou na lava, mano! Tá, esse foi tenebroso, esse foi assustador, véi. Tudo bem, galera, ele ter me jogado na lava ali foi bem assustador, mas olha só, esse daqui é o Quatro Braços do Omnitrix, quer dizer, do Carnitrix, né? E, galera, olha a cara dele, o que vocês acham que esse alien é? Ele é um alien muito tenebroso, o olho dele é um olhar de sangue de querer acabar com todo mundo. Exatamente, mano, muito tenebroso mesmo. Cara, tanto que ele vai pra atacar a gente, fica tudo escuro aqui em volta dele, olha isso, que loucura! E ele sai devorando tudo e todos que tá na frente dele, galera. Esses são os aliens do Carnitrix, eles são descontroladamente malucos, mano, meu Deus! Tá, mas como eu falei pra vocês, não tem apenas um alien, né? Temos aqui, por exemplo, o XLR8, que eu vou ter que sair de dentro dele pra gente conseguir enxergar. Olha a cara dele, família! Olha, mano, olha só! Meu Deus, vocês vão ver como que é. Galera, dá uma olhada só nesse alien aqui, mano. Pra mim, ele é um dos mais assustadores do Carnitrix, mano. Olha a cara dele! Meu Deus, galera, e tem uma história dele nesse episódio perdido que é muito tenebroso, mano. É muito tenebroso mesmo. Tá, tudo bem. Eu já mostrei um pouco daquele mod do Minecraft, né? E vocês viram como que são os aliens desse Carnitrix. Porém, eu tenho certeza que se você não sabe da história, eu tenho certeza que você quer saber agora, tá ligado? Galera, a história começou com basicamente o Azimuth, o criador do Aminitrix, que no caso, nessa realidade, nessa história desse episódio perdido, ele é basicamente um maluco psicopata. O Azimuth, nesse episódio perdido, basicamente ele é um maluco, galera. Como eu falei pra vocês, e acabaram criando esse Carnitrix, que é um sofrimento eterno pro portador dele, tá ligado? Ele ia usar isso pra acabar com o universo todo, galera, porque os aliens dentro dele, é, 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 mano, é sedento por sangue. Como vocês podem ver aí, até mesmo o próprio Vilgax e o Tetrax, tá ligado? Eles tentaram acabar com o Azimuth, família. Porém, ele já tinha lançado o Aminitrix, quer dizer, o Carnitrix, pra Terra, entendeu? E ele deixou essa cartinha aí, mano. Olha que carta assustadora de sinistra. Que está escrito, se eu não puder causar a dor a este universo, alguém o fará? Alguém vai causar essa dor? E aí, entramos na parte que o Carnitrix cai no universo do Ben 10, mano, mais maluco de todos, entendeu? E a história é basicamente a mesma que acontece no Ben 10, né? Ele escuta um barulho lá na floresta, vai atrás e acaba vendo que aquilo ali é uma orb com uma coisa muito assustadora, tá ligado? Porém, galera, quando o Aminitrix pula no pulso do Ben 10, como acontece normalmente, ele só gruda e tudo mais. E ele fica, meu Deus, é um Aminitrix aqui, é um relógio, o que que é isso? Mas, no episódio perdido, não, família. Do jeito que aquele relógio, o Carnitrix, gruda no pulso do seu usuário, né? Do seu portador, ele sente uma dor incrível. Porque, tipo assim, tem uns cabos lá que acabam grudando e entrando dentro do braço do Ben 10, tá ligado? E grudando pra sempre dentro do braço dele. Dá até pra ver aí nessas imagens, né, família? Que, tipo, tem um monte de garra assim, grudando no braço dele. E a cara de agoniado, porque deve estar uma dor insuportável. E depois de acontecer isso, tem o mesmo fato que acontece na história verdadeira do Ben 10, que é ele virar o Chamas e acabar incendiando toda a floresta em volta, né? Porém, claro que no episódio perdido vai ser diferente. No episódio perdido, galera, as transformações dos aliens, eles não são o normal como o Ben 10 é. Ele só transforma ali e tudo mais. Não! Pra ele virar o Chamas, ele sentiu o seu corpo todo queimando. Foi, tipo, uma coisa bizarramente assustadora. É como você sentiu o seu corpo queimando e virando o Chamas do nada, velho. É que nem tá aparecendo aí pra vocês, mano. Ele sentiu, tipo, o corpo todo queimando. E acabou virando o Chamas. E se isso não fosse o mais bizarro de tudo, ainda tem a parte que o Chamas, ele acaba... É queimando a Gwen e virando a frente do Ben 10. E o Ben 10 vendo tudo isso dentro... Não, porque o Ben 10 consegue sentir isso. Sim, galera, é muito assustador essa creepypasta do Ben 10, mano. É muito assustador mesmo, velho. Se vocês quiserem que eu traga mais e mais conteúdos, porque tem mais coisas pra gente investigar, deixa muito like, comenta aí o que eu quero aí que eu vou trazer. Mas, enfim, depois ele acabar com a Gwen, sim, galera. Ele acaba com a Gwen, que nem nessa foto aí, negócio tenebroso, tá ligado? Inclusive, comenta a F aí pela Gwen, é muito tenebroso. E depois de ele acabar com a Gwen, ele acaba virando o XLR8. Aquele lá que eu falei pra vocês que era o mais tenebroso de todos, né, família? Ele acaba virando ali e tudo mais. E com isso, o XLR8, ele é muito, muito rápido. O que que acontece, família? Ele passa por cima do Vumax, deixando... Não deixando nada. Não deixando nada. Ou seja, o Carnitrix é basicamente, galera, uma versão do Omnitrix que quer a destruição de tudo e todos. É como se todos aqueles aliens fossem animais e que, mano, eles querem dominar a Terra. Tipo, se você é um animal, você quer dominar o seu território. Ou seja, ele vai dominar a Terra, ele vai acabar com tudo. Porque existe um alien que é possível fazer isso com o universo todo. Estamos falando do Alien X. O Alien proibido, galera. Mas, na verdade, o Carnitrix, ele tem uma função do Alien X que é muito roubado. Ele não precisa daquelas personalidades do Bélicos, da Serena, pra conseguir ter o acesso ao Alien X. Ele consegue a qualquer momento. E isso é a parte mais cenebrosa de todas. Porque olha como que o Alien X é, família. Olha como que o Alien X é. Olha a cara desse bicho, mano. Pelo amor de Deus, ele vai acabar com o universo todo. Foi dito e feito, família. O Alien X, ele tava acabando com o universo todo. Ele tava tentando a destruição do mundo todo, daquele universo de Ben 10, né? Porque o Ben 10, pra quem não acompanha e não sabe, existem vários e vários mundos paralelos. O Ben 23, o Ben Irado, que acontecem coisas diferentes. Até o Ben Zumbi, que todos os aliens são zumbis. Muito da hora. Mas aí, tudo bem, galera. Tudo bem não, né? Tá indo tudo mal. O Alien X do Carnitrix tá acabando com tudo. E, porém, tem uma carta na manga. E aí, entra um dos caras mais poderosos, que eu também acho assim, né? De Ben 10. Que é o Professor Paradoxo, galera. Que consegue pular de universo a universo e tudo mais. E ele descobre que tá acontecendo isso nesse universo de Ben 10, né? Do universo do Carnitrix. E, com isso, ele chama a ajuda do Ben 10.000, a versão mais épica do Ben 10, tá ligado? Que consegue controlar tudo do Alien Tricks. Consegue fazer tudo. E também tem o Alien mais poderoso de todos, que é o Atômico X. A versão do Atômico, mais o Alien X. Que, por fim, acaba destruindo, né? O Alien X do Carnitrix. E também acaba quebrando o Carnitrix. Destruindo o braço do Ben 10, que possuía ele, né? Ele, tipo, mano, destruiu o braço e tudo, tá ligado? E, basicamente, o Ben 10, ele ficou sem o braço dele e tudo mais. E, mano, a história vai seguindo. Até que o Professor Paradoxo consegue trazer esse Ben 10. Até o momento, né? Ele voltou no tempo. Até o momento que ele iria pegar aquele Carnitrix lá. E ele meio que para tudo e não pega. Mano, é isso. A história é muito... E é claro que eu dei uma resumida na história pra vocês. Se vocês querem mais, dá pra pesquisar no YouTube. E também dá pra mim trazer pra vocês aí. Vocês têm que comentar e deixar muito like, tá ligado? Porque o meu intuito era mostrar pra vocês essa versão paralela do Aminotrix, que é muito tenebrosa, né? O Carnitrix, família. E, ó, tem mais dois aliens que a gente não viu aqui. Por exemplo, o Diamante. Nossa, olha o Diamante, mano. Todo tenebroso. Deixa eu sair dele. Olha aqui, família. Os aliens, eles não têm controle. Por isso que a gente não controla ele, tá, família? É como se fosse no universo mesmo. Mas olha o jeitão desse Diamante, mano. Todos eles são desse jeito aqui, galera. Todos tenebrosos e tudo mais, cara. Inclusive, dá pra mim pesquisar e trazer pra vocês novos aliens que a galera tá trazendo aí. Por exemplo, o Fantasmático. Entre outros aí que tem, tá ligado? E se eu não me engano, aqui tem o Fantasmático também. Deixa eu ver. Fantasmático, ele mesmo. Cara, ele... O Fantasmático sempre foi muito tenebroso, né, família? Eu sempre achei o Fantasmático um pouco tenebroso. Ele tá bem normal aqui até nessa Adam, tá ligado? Muito da hora, mano. Ó, o criador da Adam vai tá aí na descrição. Eu tô muito ansioso pro que vão trazer a mais, né, família? Porque eles sempre trazem muitas e outras aí Addams do Carnetrix. Eu tenho certeza que vai trazer, beleza? Galera, esse foi o vídeo. Quis explicar pra vocês a história. Porque com certeza eu vou trazer mais vídeos sobre o Carnetrix. E eu tô doido pra que a galera comece a produzir mais e mais coisa também, beleza? E se vocês querem que eu traga mais, deixa muito mais like. Porque, claro, que eu vou poder demorar um tempinho. Então, se você deixar muito like, eu trago cada vez mais rápido. Mas é isso, família. Comenta aí se vocês gostaram desse vídeo um tanto quanto diferente, né? De eu explicando um pouco a história de Ben 10 pra vocês. Porque eu adorei essa história, esse episódio perdido de Ben 10. Esse Creepypasta é muito louco, véi. Então, deixa muito like aí se vocês querem mais. Porque o Torizão com o Carnetrix tá saindo antes que eu vire o XLR8. E acabe com vocês, família. Olha isso daqui, mano. Que negócio que ele... Nossa, ele tá devorando... Olha aqui, mano. Esse daqui é o... Mano, pra mim ele é o maior soltador, véi. Pra mim ele é o mais assustador. Comenta aí também, família. Quem que é o mais assustador pra vocês? Porque pra mim, esse bicho aqui, ele é o... Mano, ele é o mais tenebroso de todos. Meu Deus do céu, véi. Enfim, até o próximo. Valeu, falou e fui!